Gente, ainda dá tempo, aqui nos mercados Transone, a cada 50 reais em compra, você ganha um cupom e concorre a cupons de mil reais. Três cupons de mil reais serão sorteados nesse domingo, agora meio-dia. Então, corre aqui, faz sua compra essa semana, aproveita, pode comprar no cartão, pode comprar do jeitinho que você quiser, aceita cartão, cheque predatado e você concorre a cada 50 reais, quer dizer, se você fizer a compra do mês, você ganha vários cupons e concorre a três vales compras de mil reais. Um detalhe, você pode ganhar mais de um vale compra, né? Porque quanto mais vale compra você tiver, mais chance você tem de ganhar. E pra você vir mesmo com fé e vontade, a Soraya vai falar pra vocês a promoção da semana. Pessoal, e vamos às promoções da semana, conforme a Cida Cili disse. Mistura de creme de leite mococa de 200 ml por R$ 1,99. Macarrão sêmula galo de 500 gramas, o exceto minho, por R$ 2,89. O chocolate lacta de 90 gramas por R$ 3,99. A Coca-Cola de 2 litros retornável por R$ 5,29. Cerveja cristal de 300 ml por R$ 1,69. E não para por aí não, temos ofertas todos os dias. Vale você pegar o nosso jornalzinho, que é distribuído em toda cidade e região, ou você entra na tenda, ou no site, ou no Facebook, Instagram, enfim. Então temos vários meios de comunicação, onde você pode estar conferindo e anexando aí na sua geladeira a promoção do dia da semana. Na quarta-feira, que será no dia 27, temos a mussarela Belos Montes, peça ou pedaço, por R$ 23,90 o quilo, somente nessa quarta-feira. E no sábado, temos colchão mole bovino estrela, por R$ 26,99 o quilo. Cerveja brama de 269 ml, por R$ 1,99. Esses dois itens são válidos para o sábado, dia 30 de janeiro. E vocês não podem esquecer que essas ofertas nossas são válidas para os três supermercados. Temos ofertas arrasadoras no nosso hortifrute, que acontece toda quarta e quinta-feira. As ofertas do açougue acontecem de quarta a sábado. E da mercearia em geral, de quarta-feira até a próxima terça-feira. Vale lembrar, como a Cida disse, que o nosso sorteio de janeiro será agora domingo, dia 31, ao meio-dia, aqui na loja 1. E a cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para estar concorrendo a três vales compras de R$ 1.000,00 cada. Dá tempo ainda, gente. Corra para uma de nossas lojas para que você possa estar concorrendo a esse prêmio. Temos também, o pessoal pergunta para a gente a forma de pagamento. Aceitamos cheque predatado para 40 dias, sem juros, sem acréscimo algum. Aceitamos todos os tipos de cartões, vales refeições, alimentação também. Temos o PicPay, Caixa Tem, e agora uma novidade. Você pode dividir a sua compra em três vezes, sem juros, nos cartões Mastercard e Visa, Sendo que a parcela mínima é de R$ 50,00. Então, vocês que estão aí ligados no supermercado Franzoni, não percam essas ofertas, porque são arrasadoras do começo da semana até quarta-feira que vem. Se você também se cadastrar no WhatsApp, só mandar a palavra oferta para o número 36561590, você pode receber as nossas ofertas diariamente pelo seu celular. E, além disso, teremos ofertas exclusivas que serão divulgadas somente no grupo e Facebook. Então, você aí que é adepto à mídia, fique ligado aí no Facebook e no Instagram, que estaremos divulgando as ofertas momentâneas do dia. Durante a semana, tem vários dias que teremos essas ofertas relâmpagos. Então, fique ligado você também. Aqui no supermercado Franzoni, é muito fácil ser feliz gastando pouco. Venha para cá para que você possa conferir todas essas maravilhas de ofertas que preparamos para você.